A Câmara Municipal de Ponta Delegada, presidida por Pedro Nascimento Cabral, já apresentou o Programa de Natal e de Passagem de Ano da Cidade. São mais de meia centena de eventos de música e animação itinerante que se juntam a iniciativas como a Casa do Pai Natal, passeios de comboio turístico e passeios em carruagens de cavalos gratuitos e teatro de marionetas. Os habitantes e os turistas também podem usufruir do Mercadinho de Natal e apreciar o presépio da Casa dos Maneias em exposição no Jardim Padre Sena de Freitas. Em relação à passagem de ano, vai haver animação nas portas da cidade a partir das 21h30 com a banda regional ABBA Project, seguindo-se a atuação da Banda Nacional Clã a partir das 22h30. À meia-noite haverá o espetáculo de fogo de artifício, seguido da atuação do DJ Solski até às 3h da manhã. Segundo o Presidente da Câmara Municipal, o programa foi elaborado com o duplo objetivo de devolver a cidade às pessoas e dinamizar o comércio tradicional e foi acompanhado de alterações ao nível da mobilidade. No âmbito da iniciativa Servir Ponta Delgada Natal e Ano Novo 2021, entre os dias 9 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022, a autarquia vai promover várias medidas. A circulação automóvel vai ser interdita em alguns arruamentos, exceto a táxis ao autocarro de Natal e a entrega e recepção de utentes de missas e catequese. A circulação automóvel também vai estar condicionada, onde apenas será permitida a circulação automóvel a moradores, veículos com estacionamento autorizado e para a realização de cargas e descargas entre as 7h da manhã e o meio-dia em alguns arruamentos. Essas alterações vão ser acompanhadas de diversas medidas de apoio, como autocarro de Natal gratuito a utilizadores, em três minibusses, das quais dois são elétricos e um convencional, que irão efetuar a ligação dos parques de estacionamento gratuitos ao centro da cidade durante todos os sábados do mês de dezembro, entre as 10h da manhã e as 8h da noite, ininterruptamente. Ao nível do estacionamento, está prevista a isenção do pagamento de parquímetros em toda a cidade, todos os sábados do mês de dezembro. E ainda nos Açores, a Câmara Municipal da Ribeira Grande agilizou o licenciamento urbanístico da cidade. O anúncio foi feito à direção da Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores. A autarquia já tem em vigor uma plataforma eletrónica de submissão de projetos para licenciamento urbano, sendo esta uma das mais avançadas do país, a qual permite a submissão de requerimentos em tempo real diretamente no sistema de gestão de processos de obra. A plataforma pode ser utilizada através dos serviços online do município ou da aplicação Our City, onde também é possível a consulta sobre a situação de processos de obras, assim como o acesso a outros serviços, prevendo-se ainda a introdução de outros mais. A plataforma pode ser utilizada na submissão de requerimentos, quer para novos processos, quer para processos em curso, agilizando e reduzindo dessa forma erros na submissão de elementos em processos de obras. Entre as várias funcionalidades, destacam-se a validação de formatos de elementos introdutórios, a validação de assinaturas digitais, a catalogação automática de ficheiros, a geração automática de faturas e geração de referências de multibanco. O registro e a autenticação dos utilizadores foram também simplificados, havendo a possibilidade de ser feito através do cartão de cidadão ou chave móvel digital. O atendimento presencial, através dos serviços do Gabinete de Apoio ao Munícipe, continua a estar disponível, mas a utilização desta plataforma passa a ser a via preferencial para a submissão dos pedidos, pois está disponível 24 horas e evita deslocações. Com esta inovação, a autarquia pretende contribuir para a implementação de boas práticas ambientais, evitando assim consumos exagerados de papel e, ao mesmo tempo, acelerar a transição digital nos serviços camarários.